Se Deu Falar Não cantava sobre mim Tu tem sido tão, tão bom pra mim Antes Deu respirar Sopraste Tua vida em mim Tu tem sido tão, tão bom pra mim O impressionante Infinito Ousado amor De Deus O que deixa As noventa e nove Só pra me encontrar Não posso comprá-lo Nem merecê-lo Mesmo assim se entregou O impressionante Infinito Ousado Amor De Deus Inimigo Eu fui Mas Teu amor lutou por mim Tu tem sido tão, tão bom pra mim Não tinha valor Mas tudo pagou por mim Tu tem sido tão, tão bom pra mim O impressionante O impressionante Infinito Ousado Amor De Deus O que deixa As noventa e nove Só pra me encontrar Não posso comprá-lo Nem merecê-lo Mesmo assim se entregou Mesmo assim se entregou O impressionante Infinito Ousado Amor De Deus Amor 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 Traz luz para sombras Escalas montanhas Pra me encontrar Derruba muralhas Destrói as mentiras Pra me encontrar Traz luz para sombras Escalas montanhas Pra me encontrar Derruba muralhas, destrói as mentiras Pra me encontrar Traz luz para as sombras, escalas, montanhas Pra me encontrar Derruba muralhas, destrói as mentiras Pra me encontrar Traz luz para as sombras, escalas, montanhas Pra me encontrar Derruba muralhas, destrói as mentiras Pra me encontrar Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus Oh, que deixa as noventa e nove Só pra me encontrar Não posso encontrar Não posso encontrar Nem mereceu Mesmo assim se entregou Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus Yeah 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 Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus Você pode aplaudir o Senhor Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus Aleluia Jesus Oh, impressionante Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus